A CIDADE NO BRASIL 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 Já mesmo a tecla piso, repiso Aviso, viso, concretizo Destabilizo Preciso, impreciso E disto só preciso Da minha existência Coexistência com consciência Ciência que no vazio crio Criatura, futuro, inofadora Postura, madura, que entra em dura Rotura em si que ninguém atura Tanto bate até que furo Nada elaboras Dá-o fora Agora tá na hora Vai-te embora Bora, bora, bora Rippertopo quando nisto toco Retoco o choque e logo Convoco o foco, invoco Provoco o foco, sufoco-te Arraso-te Mando-te às ortigas Sem espigas, intrigas Gestigas mas não parece que consigas Rippertopo quando nisto toco Retoco o choque e logo Convoco o foco, invoco Provoco o foco, sufoco-te Arraso-te Mando-te às ortigas Sem espigas, intrigas Gestigas mas não parece que consigas Pegue-me o microfone, se o único não vale a pena ou vai-te no fone And a ground é o meu site onde, por isso sai-te, fight alone Desampara, para, porque ligo as fodidas contar ações Que esta niga dispara, para na tua cara Se a gente apresentas, representas, mas não lhe apresentas Tentas e ventas, mas só saem limas e sentas Tu não viste meu, viste o que comentas Gordi se fomentas, parviso alimentas, mesmo ponto de vendas Encomendas, não querias, mas queres as fatias Sem gastar energias, queres o bom, bom, bom Isso é que era bom, um tom-tom, abaixa o tom Concentra-te na magia do som, deve-se então um tom E aí E aí Obrigado.